Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Não sei se você quer Se eu olhar não me esconde Canta pra ela Chegou? Manda ela fazer o nome dela Manda ela fazer, Fortaleza, vai O grave bateu é de vocês Quero ouvir que é agora? Vai no chão, vai 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 Vai no chão O rapeta, o rapeta, o rapeta no chão Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Joga a rapeta no chão Vou mandar, vou mandar Acompanha o soninho Seu papo vai no chão Mas o rite vai bater E se você quer Se eu olhar não me esconde Chegou o momento É agora Vai, Nery Vai, Nery Vai, Nery Faz o teu nome Faz o teu nome É a sua hora, mãe Mostra pra Fortaleza, vai O grave bateu Rapeta no chão Vai no chão, vai Vai no chão Joga a rapeta 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 no chão Joga Ei, 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 ei É o seu caso I love you Respeita a minha nene, papai